Peçamos a Jeová que nos ajude. Considere as seguintes ideias. Às vezes podemos nos sentir estressados ou cansados demais para orar. Já se sentiu assim? Você não é o único. O que você pode fazer então? Algumas pessoas que tinham o costume de orar antes de dormir descobriram que muitas vezes é melhor orar mais cedo, quando estão menos cansadas. Outros perceberam que a posição em que ficam enquanto oram faz diferença. Mas e se você se sente muito ansioso ou desanimado demais para orar? Diga para Jeová como você se sente. Pode ter certeza de que o nosso Pai amoroso vai entender. Antes mesmo de haver uma palavra na minha língua, tu, ó Jeová, já a conheces bem. A oração não é a única forma de fortalecer nossa amizade com Jeová. Também podemos fazer isso por estudar a Bíblia e assistir às reuniões. O que você pode fazer para aproveitar bem o tempo que separou para essas atividades? Pergunte-se, o que costuma me distrair durante as reuniões e quando estou tentando estudar? Algo que pode atrapalhar é receber ligações, e-mails ou mensagens no celular ou em outro aparelho eletrônico. Se você fica pensando em outras coisas enquanto está estudando ou assistindo às reuniões, peça ajuda de Jeová para se concentrar. É verdade que pode ser difícil nos concentrar em coisas espirituais quando estamos ansiosos ou preocupados. Mas fazer isso é muito importante. Então ore pedindo a paz de Deus, que vai proteger não só o seu coração, mas também a sua mente. Filipenses 4, 6 e 7 diz, Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus.